E aí galerinha, beleza? Então hoje eu estou aqui com mais um vídeo E dessa vez não vai ser um vídeo de EFS colhendo e coisa erada E nem de demonstração de mods Isso vai ser mais depois que vocês decidirem os mods que vocês vão querer Eu vou postar 3 por vez, mas conforme os inscritos que vão tendo E mais adiante ainda eu vou ensinar como editar, pôr efélia, trocar pneu e tal Então vocês vão escolher 3 mods desses que eu vou mostrar E o primeiro é esse CBT 8060 Tá dando um leque por causa que eu acho que tem muito mod junto CBT 8060 Também vou colocar essa lâmina aqui da Estara Vou ter esse Jundir 5705 E aí com essa Estara PAD 750 Esse Jundir 578 Com Estara, é, é, aquela lâmina da Kiki Esse aqui com a lâmina da Sigma Esse 299 Que é 299 com a da Kiki CMF 660 Com lâmina gabinada O Valmet 128 com lâmina Duplado Essa, a Copte versus 16500 É, CMF 660, desculpa Sem gabina e com FL E também vou colocar essa lâmina aqui se vocês quiserem E agora vamos para os outros que estão aqui Aqui essa Jundtanker 10500 É, esse New Holland tem 7040 Que eu fiz só por bobeira Que seria o canavieiro Esse New Holland 6040 Engabinado E com lâmina Eu já postei um, só que não era com lâmina Esse Star, esse T-Max 105 Esse Valmet 128 sem FL Duplado também Essa MF 34 aqui Que eu fiz como se fosse aqueles De Guinchinho de Bag E eu engatei Eu só fiz por bobeira Fiz na cagada ainda E tô com essa 550 Que eu já postei E ela só que era diferente E ela não era duplado Era duplado Só que não com os pneus assim E aqui atrás Ela também ficou legal Então galera Esses são os mods Que vocês vão ter pra escolher Vocês vão escolher 3 Dessa vez Mas depois vocês vão escolher mais Mas depois vocês vão escolher mais mods Claro Mas isso conforme Os inscritos E conforme o canal vai evoluindo Então agora com vocês Escolham 3 mods Se gostaram do vídeo Falou ou não Se gostaram do vídeo Largue seu like aí Se gostaram mais ainda Favoritem E inscrevam-se no canal Se for a primeira vez Que estão vendo E divulguem por aí Pra vocês ganharem Mais mods aí E mais adianta Aprender a editar Então galera É isso Até o próximo vídeo E valeu